Esse dia hoje é um dia bem paulista, olha que a família aí ó, faz muito tempo que a gente não vem nesse shopping, se você souber qual shopping que nós estamos, dá um toque aí, eita, tudo parece a mesma coisa, mas é um shopping diferente de outro, veja só. Olha a Marlinde aí ó, escolhendo livros aí pra gelateca, estão escolhendo livros pra doação na gelateca? Não, 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 não sei. Ah, o Mateus. Nós estamos agora em outro shopping, adivinha que shopping que é? Eita! E aí? Agora eu começo. Cadê? Não começou nada. Aí, ó. Eita! Eita! Um minutinho, vamos ver. Olha, o negócio tá bom, bicho. Coloca a cabeça aí. Caraca. Gostei bom. Acosta a cabeça aí, ué. Olha, bicho, o negócio... Ele tá aqui na minhas costas, pô. A massagem. Não, não deixa a cabeça aí agora. Você tá bem, sim. Rapaz, olha, tá ali na minhas costas aqui, ó. Rapaz, rapaz, o negócio é bom. Puta... Eu tava fazendo um negócio desse. Rapaz, do céu. O negócio é bom. Olha isso. Bom, e você fazendo essa careta? Rapaz. Rapaz, o negócio é bom, hein? Meu Jesus. Olha isso, minhas costas tá tudo doloridas. Rapaz, olha. Rapaz. Tá acabando já, hein? Calma. Olha isso, gente. Que da hora, amor. Nossa. Olha. Dois reais. Olha só. Minhas costas. Nossa, estalou. Você acredita? Estalou minhas costas, gente. Cara, meu, deve estar muito ruim. Põe a cabeça aí direito, minha. Não dá, mãe. Nossa, a mulher tá doada. A mulher tá dando risada de você. Falta só dez segundos. Nossa, o negócio é bom, cara. Isso aí deve ser caro, hein? Rapaz. O negócio é bom, hein? Olha. Rapaz, que da hora isso, hein? Meu. Olha. Vê que eu tô com as costas todas... Pronto, vou desligar. Pode desligar. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Tchau, 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 tchau E aí